Ela? Tá direitinho. E é melhor cuidar bem dela, porque se acontecer alguma coisa vai se ver comigo, garoto. É, não se esqueça, meu irmão, eu vi primeiro. Tá, é, sim, é? A gente discute isso depois. Caramba, eu tenho que dar um jeito dela vir pra cá. Socorro! Que essa não? Aqui, agarra minha mão. Agarra minha mão, segura firme. Pronto, tudo bem. Tá tudo bem, não chore. Você tá legal? Eu estou bem. Agora. Ah, não! Ah, não, me, me. Ah! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não.